Música Olá noirinhas e noirinhas Hoje nós estamos com o tratamento de uma sexta-feira É dia 20 de janeiro, o casamento é para comemorar os seus 4 anos antes que os noivos moram hoje Além disso, os pais dele casaram no dia 20 de janeiro de 1991 Viveram felizes por quase 30 anos, então também é uma maneira de homenagear Bom, o espaço aqui do casamento é o Espaço Oeste, é um lugar novo em Ponta Grossa É lindo o salão de festa, mas também tem um tema meio rústico É uma decoração tão incrível, a noiva tem um bom gosto, sofre tons de branco E eu espero que vocês gostem O casamento vai ter um diferencial show que vai ser os cachorros dele, que são os filhos dele, trazendo as alianças Eu posto um vídeo disso e posto mais vídeos também posteriormente Eu espero que vocês gostem e agora o senhor já pode beijar o seu filho Eu espero que vocês gostem